E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma dica de pesca muito importante aí e muito boa aí e barata. Vou ensinar pra vocês aí como fazer uma isca aí caseira com farinha de trigo e cuinho que é feita da paia de arroz. Vou mostrar pra vocês aí como é simples e fácil fazer essa massa e como dá muito resultado. Pega várias espécies de peixe, pega lambari, pega piau pega mandi pacu, tilápia curimba e várias outras espécies de peixe aí com o rajeiro. Em qualquer região do Brasil. Essa massa é muito boa e excelente. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão gostar muito. Música Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Música Galera, pra fazer essa massa é muito simples. Você vai precisar de trigo e cuinho. É... A mesma quantidade. Tem que ser a mesma quantidade de trigo ou a mesma quantidade de cuinho. Vamos colocar uma bacia aí que dê pra misturar os dois juntos. Você mistura bem os dois juntos. Aí coloca um pouco de água. Não coloca muita água pra não estragar a massa. Se botar muita água de uma vez, ela fica muito mole a massa e não tem consistência e não fica fixa no azar. Aí você tem que fazer ela aos poucos, devagarzinho. Demora um pouquinho fazer, mas depois que faz é só alegria, viu? Essa massa dá muito resultado. Aí você vai amassando aí até dar uma consistência boa. Quando você vê que não tá muito duro nem muito mole a massa, aí ela tá no ponto. Quem já fez bolo aí vai saber mais ou menos. É tipo a massa de pão caseiro. É... Agora nesse momento aí a massa tava um pouco seca. Aí eu botei mais um pouquinho de água, mas tem que ser bem pouco. Não pode ser muita água não. Senão estraga a massa. Aí eu vou... Vai apertando devagarzinho aos poucos. Pra ela ficar na consistência certa. Nesse momento aí a massa já tá quase pronta já. Eu vi que ela já tá dando liga. Já tá quase no jeito já. Aí eu vou dar mais umas amassadinhas aí. Já vou começar o vídeo aí já pescando os peixes com a massa aí, beleza? Dá muito resultado. Pode fazer que é 100% garantido. Galera, a massinha tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da massinha, beleza? Acabei de fazer agora. Tá liguinho, tinha só o filé, ó. Muito boa. Aí você vai tirar um pedacinho assim. Mais ou menos desse tamanho. Pequeno. Eu tô usando garapé número 10. Vou mostrar pra vocês que é o resultado. Vou mostrar pra vocês que é o resultado. E aí o galzinho começaram a bater. Pra vocês verem que é muito resultado na massinha. Então eu testo na represa, viu? Depois eu vou testar no rio pra vocês verem também que é muito eficaz no rio e na represa em qualquer lugar. Se tem água, se tiver peixe corrageiro, é fácil a pegar. Então eu vou testar no rio. Então eu vou testar no rio. E aí oi. Tá. Tchau. Tchau. E aí, galera? Eu sou de que esse bicho é brabo. Eu acho que ele tem um canzal mesmo que não está segurando aqui. Queria saber. Lambarizão aí. E aí, galera? Aqui está ventando muito forte. Estou indo lá no rio agora fazer o teste da isca no rio, beleza? Aqui o gadinho aqui. Alô! Aqui a vaquinha de leite, tudo mansinho, as vacas de leite aí. Os bezerrinhos. Coisa mais linda do mundo. Essa aqui é a fujona. Tem que botar um gancho no pescoço para ela não fugir. Essa aqui é a fujona. Vê a fujona. Vamos lá. Estou a caminho no rio aqui. Está ventando muito forte. Se o áudio não estiver dando para entender, mas é assim mesmo. É os elementos da natureza, né? Graças a Deus está ventando. Porque se não estivesse ventando estava um calor absurdo. Vamos indo aqui para o rio agora. Vamos chegar lá e fazer um vídeo bacana para vocês lá, né? Testar na isca no rio. A da represa lá deu sucesso. Agora vamos para o rio fazer o teste da isca. Olha, galera. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Calma assim. Acabei de chegar aqui nesse posto aqui agora. Vou fazer um teste aqui. Vamos observar a linha. Ó. Estão puxando já. Ó. Ó. Já está pego já o peixe. Ó. O peixe está pego. Olha o peixe. Ó joguei. Olha aí. Olha o peixe aí. Essa arjinha linda. Vai simbora. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Já peguei. Já peguei. Ó piranha quer comer. Ela piranha é um monte de piranha Piquei 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 A piranha querendo comer Ela piranha É um monte de piranha Galera do céu Não sei se vocês viram Um monte de piranha querendo atacar ela Não sei se vocês viram galera Um monte de piranha pequena atrás dela Vou tentar tirar ela aqui sem machucar Eu vou soltar ela de volta Peguei já Peguei a lambarizinha Peguei a lambarizinha Peguei já Peguei já Peguei a lambarizinha Peguei a lambarizinha Olha galera A massinha é eficaz É uma jogada Que é um peixe Uma cada jogada é um peixe A vida garotinha A isca é eficaz Jogou Peixe bateu Olha lá Eita Bicha braba Olha o tamanho dessa piaba Galera Olha o tamanho dessa piaba galera Que piaba linda cara Muito linda esse peixe Vou botar com banana na cabeça Vou soltar ele aqui agora Muito cuidado para não machucar o peixe Que piaba linda Já peguei galera Ei bichinha braba Só não tem tamanho Mas é braba igual ela não tem Olha aí A isquinha dá muito resultado Viu pessoal Só basta jogar viu Dá muito resultado a isquinha Pode fazer que vocês não vão se arrepender E é um custo benefício muito barato Cada jogada é uma puxada Olha o tamanho dessa piaba galera Nossa senhora Olha o tamanho dessa piaba Olha o tamanho dessa piaba Grande, 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 grande Olha o tamanho Olha a largura dela Olha a largura dela Piaba mostra Foi-se embora Foi-se embora O que foi vento Obrigado. Olha o Piau, Piauzão, Alô, Piauzão, Alô, Piauzão, Alô, Piauzão. Piauzão, foi que uma hora. Ae, carreira bonita, ae, bicho brabo, Piauzão brabo, se quer um Piauzão, que Mandizinho é esse rapaz, mas galera, cuidado com o Mandizinho, cuidado, que ele espora, só não vou quebrar o esporão dele porque não vou matar ele agora, e na hora de saltar também, viu, já vi muita gente sem ferroado na hora que vai saltar o Mandizinho, viu, quando eu vou saltar, já soltou, vai-se embora, é outro Mandizinho grande, pensei que era um Piauzão de novo, esse Mandizinho, esse aqui é grandão, eu pensava que era um Piauzão, pense num Mandizinho grande, agora como é que eu vou tirar esse bicho daqui, sem ele me esporar, pensei no bicho brabo, caramba, pela puxa, eu pensei que era um Piauzão monstro, ai, lá tá seguro, segura os dois lados, agora como é que eu tiro esse aqui, gente, nem tá no alicate, foi fácil, a hora que ele espora, é a hora que o pente solta, bom galera, finalizando mais um vídeo ai, vocês gostaram do resultado da massinha, deixa ai no comentário pra mim ai, o que vocês acharam ai, da massinha ai, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final, e estarei sempre ai com novas dicas pra vocês ai, muito obrigado, e até a próxima, valeu, vou fazer a soltura do Piauzinho aqui e vou colocar seus vídeos, acho que mortgage, pois simbolo agora, ele пу jugar a mim, ganar, ele vai vezes, CLARES, 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 CLARES Vamos lá. é isso aqui é maior aí galera porque mas é só passar no novo dia no bebê que na hora e dó eu não eu não eu não eu não Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Transcrição e Legendas Pedro Negri